Minha gente, em nossas andanças aqui na capital do vestuário, temos mostrado aí muitos profissionais, né? E hoje nós vamos mostrar um profissional muito querido, muitíssimo conhecido. E olha só, vamos bater um bigodão aí? Hã? Quer bater um bigodão aí? É isso mesmo, é o lanches do bigode. Como é que você tá, meu conterrano, velho? Tudo bem com você? Tudo jóia, meu irmão. Rapaz, você hoje é uma celebridade, uma pessoa muitíssima conhecida, que tem um carinho aí da população, né? Muito obrigado. É, 16 anos já na parada. Isso, falando um pouquinho da sua história, 16 anos já trabalhando com lanches aqui em Senorte. Trabalhando com lanches aqui em Senorte. E é itinerário, você tem vários pontos, né? Tem regional de saúde, tem o campo de futebol, tem aqui na Três Chodós. E você desenvolveu? E o pessoal me liga ainda. Liga ainda? Liga. Perguntando, ô bigodinho, onde você tá? Tô aqui, em tal lugar. Aí eu dou, o cara vem aqui, eu não entrego lanche. Eu recebo freguesa aqui no local que eu tô trabalhando. Bigode, no seu dia a dia, qual o horário que você levanta, trabalha até que o horário é de segunda a sábado? Como é que é? De domingo a domingo. Domingo a domingo? Domingo a domingo. Só vou parar mesmo dia que não dá pra trabalhar, que é chuva. Ou se eu estiver doente. O seu maior concorrente é o tempo, que muitas vezes pode ver uma ventaninha, um vendaval, chuva e o caba tem que levantar ligeiro, levantar voo, né? Sai correndo, sai correndo, porque o negócio não é fácil. Já aconteceu. Uma vez na Clenorte, a gente não esperava, tava todo mundo entendido lá com a criançada trabalhando com cavalos. Aí veio uma ventania rapidinha e nós tivemos que levantar acampamento. Esse foi um dos eventos que eu me lembro no momento. Mas aí começa a trabalhar que horário? A partir das sete e meia da manhã eu já começo a trabalhar em casa já. Levanto de manhã, faço minha caminhada e volto pra casa pra trabalhar. E vai até que horário? Até dez e quarenta, onze horas da noite. E aí, vamos bater um bigodão aí? Vamos bater um bigodão agora. Se chegar o povo aqui e fala, vou bater um bigodão, quero bater um bigodão. Aí você já sabe. Feito o negócio, só dou o cardápio na mão do cara e fechou. E o cardápio é rico ali, são várias opções. Quantas opções de lanche você tem? Eu acho que tem seis a oito variações. Variações. O lanche do bigode é um lanche light, muito bom. O povo procura, eu tô aqui sempre, eu sei disso, eu sou suspeito de falar porque eu tô sempre aqui, mas é o lanche de primeira, muito bom. Faz tempo que tá no ramo, esse negócio dele. Então, é amigo de todo mundo. Vamos bater um bigodão aí, rapaz. Vamos bater um bigodão, vamos lá, vamos bater um bigodão. A dólar do céle! Ula, 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 ula. É um co o loja! HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA